Quem é que te cura, te salva, liberta-te da vida eterna e salvação É ele mesmo Expulsa o demônio, batiza nas águas, com ele o diabo não pode não Valeu, meu Matheus, obrigado pela participação Valeu, Max Isso não é braga não, meu irmão, isso é louvadeira Aí, Orlando, aumenta o som pros meninos aí Isso é louvadeira no Brasil, meu irmão É só alegria, é só alegria Vem assim, vem com a gente Vem louvar Somo pra Jesus Quem é que te cura, te salva, liberta-te da vida eterna e salvação Jesus Cristo Expulsa o demônio, batiza nas águas, com ele o diabo não pode não Jesus Cristo Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação Jesus Cristo, Jesus Cristo Dispulsa demônio, batiza nas águas, com ele o diabo não pode não É, assim Como uma moçada, rago boas novas Qual louvadeira, alegria se renova Essa palavra, guarde no seu coração É, presta atenção, receba um som, repete o refrão Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação Jesus Cristo Dispulsa demônio, batiza nas águas, com ele o diabo não pode não Jesus Cristo Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação Jesus Cristo Dispulsa demônio, batiza nas águas, com ele o diabo não pode não Vem assim, vem assim Com a moçada, eu trago boas novas Com a louvadeira, alegria se renova Gostei, gostei, assim legal Essa palavra, guarde no seu coração Olha a coreografia, todo mundo comigo assim Mãozinha pro lado, mãozinha pro outro, pra cima e pra baixo Inimigo no chão Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa no inimigo Pisa, pisa É na cabeça do inimigo Pisa, pisa Na cabeça do diabo É só alegria É louva a Deus Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação Jesus Cristo Dispulsa demônio, batiza nas águas, com ele o diabo não pode não Jesus Cristo Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação Jesus Cristo Espulsa demônio, batiza nas águas, com ele o diabo não pode não Jesus Cristo Quem é que te cura, te salva, liberta, te dá a vida eterna, a salvação Dragou boas boas Com a louvadeira, alegria se renova Essa palavra, guarde no seu coração Olha a coreografia, vem comigo Mãozinha pro lado, mãozinha pro outro, pra cima e pra baixo, inimigo no chão Pisa, pisa Pisa, pisa, pisa no inimigo Pisa, pisa, pisa na cabeça do inimigo Pisa, 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 pisa no inimigo Pisa, 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 pisa na cabeça do capirotou Pisa, pisa, pisa na cabeça do inimigo Pisa, 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 pisa no inimigo Isso é louco, Deus O senhor Jesus te dá autoridade pra pisar em serpentes e escorpiões E derrotar todos os seus inimigos Aleluia! Luba a Deus! Glória a Deus, galera!